Ela mostrou que é profissional Mostrou todo o seu potencial Quando fez aquela cara de mal Sentou, ficou, rebolou em cima do meu pau Sentou, que cor, rebolou em cima do meu pau Sentou, que cor, rebolou em cima do meu pau Foi bom demais, algo sensacional Foi bom demais, algo sensacional Sentou, que cor, rebolou em cima do meu pau Sentou, que cor, rebolou em cima do meu pau Ela mostrou que é profissional Mostrou todo o seu potencial Quando fez aquela cara de mal Sentou, que cor, rebolou em cima do meu pau Sentou, que cor, rebolou em cima do meu pau Ela mostrou que é profissional Sentou, que cor, rebolou em cima do meu pau Sentou, que cor, rebolou em cima do meu pau Sentou, que cor, rebolou em cima do meu pau Foi bom demais, algo sensacional Foi bom demais, algo sensacional Olha o que ela fez DJ CK Sentou, quicou, rebolou em cima do meu pau Sentou, quicou, rebolou em cima do meu pau Sentou, quicou, rebolou em cima do meu pau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado